voltamos pessoal aqui estamos escolhendo aí o império que cada um fala uma coisinha eu gostei muito aqui do galente e se meu inglês provinciano é terrível aprendi com o joel santana esse povo aqui vamos aqui no vamos nessa a gente tem que começar de alguma maneira gostei daquele ícone ali vamos lá até mesmo que temos muita coisa a fazer e aqui tem as naves do império olha só que bacana isso aqui é caudari e essa é a nossa galente este é de mim matar e este é de amar amar é legal em amar é bacana vamos lá confirmado mais do que confirmado e aí tem a nossa galerinha descolada e aí gostei dessa galera aqui mais descolada essa aqui é bom isso aqui o que ele tá falando aqui só vai afetar nessa escolha de personagem só vai afetar somente a aparência mas não vai afetar habilidades enfim olha eu tô afim aqui esse pessoal que parece ser mais colado você que nem pensar muito muito riquinha aqui vamos escolher vamos escolher dessa vez uma mulher customizar vamos partir logo né vamos partir logo pra para os nossos afazeres pô deixa ela careca vamos entrar o pior que eu tenho que customizar mesmo tem jeito ou posso direto aqui não 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 Vamos colocar, opa, tem mais, tem mais tatuagem, não, não é tatuagem não. Esse cabelinho aqui tá legal, esse tá maneiro, esse cabelinho aqui tá bacana, show, partiu. Tá mandando uma mensagem aqui, a gente tem que vestir, a de alguma coisa né. Beleza, não sou um cara muito fashion, sim, escolhemos, escolhemos isso daqui não. É isso aí. E ainda. E se não, tatuagem. Não abriu aqui nada. Abriu aqui os piercings, um singelo piercing aí no nariz. Ah, sim, claro. Podemos deixar a nossa heroína. Sem calças. Tô botando tudo aqui, dois. Não, sem óculos, vai ficar demais. O que é isso. Um background maneiro. Vamos passar aqui. Isso é o que menos importa né, na verdade né galera. Ah, isso aí. Show. Tá bom. Nossa aí, comandante. Vamos ver aí a nossa ancestralidade. Somos imigrantes, ativistas, mineiros. Vamos botar imigrantes, eu vou botar aqui, ela foi militar. Nossa amiga Alexa. Nome da família, vai ser da família Power. É isso aí. Vamos checar. É assim que verão, Alexa Power. Vamos nessa. Opa. Esperava uma Millenium Falcon, mas tá bom. Então, a gente. Vamos, claro que vamos investigar. Com certeza. Como não. E aqui, a gente tem aqui um menu. Isso aqui é a nossa grana. Vamos continuar. Continuar aqui. E aí, vai começar aí. Nosso bom e velho. Tutorial. Vamos começar. Agora, a gente tem que... Opa. Chegamos. Resgatar as informações. Essa nave aí que foi... Aparentemente destruída. Um botão direita. Um botão direita. Eu tenho uma bira aqui. Aqui. Eu tenho aqui. Approx. Isso aí. Eu também posso. Utilizar um atalho. Um botão direita. O que mais? O botão esquerdo do mouse. Estamos nos aproximando. Essa musiquinha de fundo. O solo eterno de bongo. Para criar uma tensão. E é isso. A gente só está indo. Opa. Tem uma nave hostil. Vamos lá. Onde é que está? Aqui. O esquerdo do mouse aqui. Já tomamos o primeiro. Uma primeira pancada. Oh. Ela está aqui. Está aqui não. Cadê ela? Vamos lá. A gente. Já estamos nos aproximando. E a gente. Está tomando. Bomba. Cadê a nave. Inimiga. Aqui. Tem. A gente. A gente ainda está. A gente ainda está. A gente está aqui. Ah. A gente tem que executar. Beleza. A gente tem que usar, vamos lá, mas por algum motivo ela não está se aproximando. A gente tem que usar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda não consegui ver a nave aqui, da onde está vendo? Os tiros. Agora sim! Vamos aqui ver agora com... E aqui está o nosso inimigo. Olha lá o mecilzinho. Bom, então... O ideal é que a gente desse zoom out aí para a gente ver o que está rolando. É grande, né? É gigante ela. Vamos lá. É meio complicadinho no começo para a gente ver aqui. Onde é que está a nave? Olha aqui, vendo os planos. Agora eu perdi ela de novo. Vamos lá. Acho que agora sim a gente vai atacar. E tem os atalhos que a gente vai... Deixa eu ver... Deixa eu ver... A gente já está com... Agora eu quero atirar, né? Agora que foi. Agora que entrou. Vamos lá. Nossa arma primária. Show! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que acima. Não, não quero, quero Approach Ah, já estou atirando, não é? Eu estou mandando ver, não é isso? Está rolando uma batalha aqui Não, agora Mas eu tenho que fazer esse movimento sempre, né? Queria destruir alguma coisa dela aqui Quinhentos metros Quinhentos metros Que continuam a travada Eu não sei se eu estou conseguindo atirar nela Tira Travadão é melhor atacar aqui Isso É, ele é... Parece que ele não Ele não atira em lugares específicos, né? Vamos lá Vamos lá Acho que agora Eu acho que agora que eu estou atacando Eu acho que agora que eu estou atacando O visual é bonito, né? O visual é bonito, né? Vamos lá Vamos lá Tem um piloto automático aqui Um piloto automático aqui Um piloto automático aqui Um piloto automático aqui Eu continuo Eu continuo Meio que a deriva Eu continuo Meio que a deriva Um piloto automático aqui Um piloto automático aqui Ainda Um piloto automático aqui Isso Agora eu não estou conseguindo Esse tutorial também É uma bosta Então Estou estirando Continua em movimento aqui. E ele continua aqui andando em circo. Vamos lá. Aura, você não está me servindo de nada. Pronto, parei de atirar. Beleza, vamos tentar tudo de novo. Vamos ativar nossa arma de novo. E é bem louco. Parece que estou fazendo dano nela. Agora estou atirando. Agora vou encontrar a estação. Vamos ver. Bom, a gente vai para essa daqui que está. Depois de apanhar bastante. Você tem que acompanhar. Não é uma coisa automática. Então você tem que ficar acompanhando a nave perseguindo. Tem aí uma mística. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa automática. Não é uma coisa automática. Chegamos aí. A gente agora está. Taxiando aí. Nós estamos salvos aqui. Vamos aqui no tutorial para ver o que a gente descobriu. Vamos lá. Vamos começar a investigação. Conseguir aqui. Esse din din din, seja lá o que for. Vamos aí voltar, vamos voltar para a batalha, na verdade não é uma batalha, vamos ficar aí, viajando pelo espaço, propaganda e a gente dá uma curtida no visual, tem planeta aqui, está estabelecendo a ruada, agora parece que tem muita coisa para se fazer, né? A nave até, aqui deve ficar a nossa cabine de comando, né? Agora a galera de jornada, as estrelas, a ponte, a ponte de comando... Tem uma chuva aí, né? Aqui tem nossas missões... Beleza, aqui na direita tem o que está acontecendo em volta da gente, por exemplo, tem duas naves mas aqui, os ciclos, a gente pede para aproximar... Essa daqui, né? Beleza... Lá vamos nós... A nave dos carinhas aí... Vamos ativar... Vamos ver se a gente... Vai atirar... Vai atirar como quiser... Vai atirar... 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 Não sei se a gente tem que fazer esse procedimento várias vezes, deixa eu ver. Que parei de atirar? Que parei de atirar? Uau! Um akimite sumiu. E ele tá... tá... pra... E a gente acertando os cheiros negros ali, ó. Mas ainda não conseguimos as manobras pra desviar, não tem como não. Já destruímos a nave deles. Tá bom, vamo lá. Agora a gente precisa ver os destroços da nave. Open Cargo. Vamos lá. É mais ou menos... É um pouquinho... Um pouquinho complexo, né? Pra... Se dá vontade do... Da aura ali ficar o tempo todo na transmissão. A gente tá chegando aí nos destroços dos... Da nave inimiga. E aí pra gente passar direto. A gente tem que pegar tudo. Tô voltando. Mais uma pra conta do papai. Pegamos mais aqui uns Zed. Mais uma pra conta do papai. E aí tá... Nossas recompensas. Continuemos. Esse ISK aqui é a nossa moeda. A gente tá aqui com... 15 mil. aqui. A gente fecha aqui e continua. A gente deve ter um monte de coisa aqui para investigar. Ou não. A gente precisa destruir as torres. Vamos lá. Começou os ataques. Já está tocando. Vamos nessa. Vamos lá, de repente. Vou destruir a segunda, que está a 18km. Aqui, ela chegou bem perto agora para a gente. Acho que a gente mudou aqui agora a visão, a gente está dentro da nave, né? A verdade é esse aqui. A gente ganhou aqui. A habilidade. Skills. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente vai aqui, clicar em uma categoria. Vamos botar mira, né? Ele está recomendando aqui, essa categoria aqui. E a categoria Surgical Strike. Que eu acho que é para, meio que, dar uma, um upgrade aí nas nossas técnicas de combate. Ele recomenda a habilidade Surgical Strike. Surgical Strike. Eu acho que, de repente eu ponho o que eu quiser, né? Também pode, tem isso. Ah tá, tem que... Vamos lá. Vamos lá. Surgical Strike. Vou botar aqui que a gente pode. Vou colocar todas Aqui me diz Quero treinar isso aqui Quero treinar isso aqui Por enquanto Parece que não treinou Ele me deu uma ideia De uma outra Mas Não tem aqui Não encontrei A surgical strike Nada vai Eu quero Trazer pra cá Mas não Não tá rolando Tem um total De 386 mil pontos Já entendi Eu tô tentando Treinar E parece que Eu não perco A ponta de skill Apenas por tá Clicando aqui Sem A desistir Skill tab Vamos lá Skill points É É Batei mesmo Que eu escrevi Errado Search Go strike Aí Depois de tanto Tempo Fizemos Finalmente Temos 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 Emora E seis Mais Mais uma recompensa Foi pra continha Do papai Apesar Apesar de ter Logo Um ataque Vamos lá O que tem Nosso objetivo Apesar Como eu falei Ter muita Ação No começo Ele acaba Sendo Um pouco Devagar Os comandos São um pouquinho São tão Intuitivos Assim Então Você vai ter Que Ficar um pouquinho Enfim Dar Umas pequenas Apanhadas Né Umas pequenas Os tapinhas Pra Você Ficar Ligando No jogo Tem Mais Uma Nave Inimiga É Mas aqui Não tem Nada a ver O que eu fiz Ficou a carteira 22 km É melhor Atacar Logo Antes Que Eles Ataquem Vamos Vamos nos Aproximar Da nave Somos Ousados Ficou a O mesmo estilo de nave que a gente é. Vem com a minha arminha. Só to apanhando. Ela piscou ali, acho que vai estar pronta. Vamos lá, cadê? Vamos lá. Out. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atirar. Só que eu não to atirando dessa vez. Eu não to atirando. Ae, agora vamos. Vamos lá. Mancheiras. Olha lá, já estou tentando fazer as manchinhas de destruição. Tá bom. Tem que destruir a nave. Vamos lá. Peguei, destruí essa nave. Rápida ela é. Travar aqui a mira. Ela ainda não atirou. A arma já está. A mira já está trancada. Vamos lá. Vamos lá, travar a mira de novo. Vamos lá. Cadê a nave de novo? Óbita a 500. Vamos lá. Vamos lá!? A montagem está no março até ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Realmente é bem rápido, não dá para ficar catando ele não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não estou acertando nele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nada, nem tchum né, mas agora eu acertei um tchum. Um bocado. Um bocado. Um bocado. Missão cumprida, aparentemente meu escudo é muito forte. Ainda apareceu muita coisa aqui para fazer um upgrade da nave. E vamos novamente. Vamos ver o que o espaço nos aguarda senhoras e senhores. Você vê o fundo gráfico de espaço. Não é tão complexo assim de fazer. Mas esse é bem feito. Ele pede para que eu mate mais uma nave inimiga. Então nós temos um after banner. Ah, esse aqui que é o after banner. Então esse aqui da arma. A verdade a gente ainda está se aproximando da nave. Já tomamos o primeiro cascudo. Queria ver se eu conseguia desviar. Mas é difícil. A nave fica meio que... Vamos ficar 500 metros deles. Vamos ativar a arma. Vamos ativar a arma. Ativar a arma. Minha metralhadora não... O espaço, a fronteira final... Agora vai rolar... Acho que parece que está muito longe, né? Vamos lá... A gente está perto aqui... Não destruímos... Uma estação... Uma situação que seja mais perto... Uma situação que seja mais perto, né galera? Vamos nessa daqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Bom... Pessoal... É um jogo... Claro... Podemos dizer que é um simulador de nave... Você não está lá dentro, mas... Ele tenta... É... Passar esse clima de batalhas da nave... É um pouco parado... Mas é aquele jogo... Aquele tipo de game... Que você fica aí... Horas e dias jogando... A barba cresce... Fica branca... Você... Vai... Passando das missões... Vai ganhando dinheiro... Deve rolar uma... Customização aí... Da nossa nave... ...Aqui a gente tem mais três missões... E a gente vai ganhando... Nossas recompensas... Eu tenho aqui um inventário de metal retorcido, agora a gente vai poder dar aquele reforço maneiro na nossa nave. A gente tem que remover a antiga, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, anfite. A gente só tem uma, né? Vamos lá, nossa nova arma. Vamos ver onde ele está aqui, isso aqui não. Ela está aqui, Nintendo H, Shipping H, Alexa. Eu tenho aqui, levar para cá. Vamos lá. Beleza, deve ser aqui, né? Claro. Não. Separamos. Vamos ver aqui, sei lá. Não foi. E nada. Fitching, turrets. Consegui colocar aqui É só colocar aqui mesmo na foto, sem problema nenhum, não tem muito mistério Beleza, vamos Mais Agora a gente vai levar para a nossa Vamos lá Já está no H Não foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos ver Vamos lá 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 Vamos fechar aqui E aí Nós começamos a incrementar a nossa nave E vamos continuar a nossa investigação É um jogo um pouco lento, mas eu acho que essa é a proposta E para quem curte nave espacial, é um título bastante interessante Vamos sair para uma nova missão E eu vou deixar vocês aqui, para sair para um próximo game play, trazer ele Trazer um próximo jogo para vocês Crocante, delicioso Porque EVE Online Que também tem Tem o seu valor também Eu acho que para quem curte um simulador Chega a ser um simulador Mas um jogo onde você possa realizar sua fantasia de ser o Capitão Kirk E EVE Para vocês Jogarem Valeu pessoal É isso aí Eu sou Alex Rodrigues E vou finalizando mais esse game play E como eu disse, espero vocês Com um novo título Em breve Valeu Não esqueçam de dar aquela curtida no canal É... Dar o like nesse vídeo Se vocês jogaram EVE É um jogo parecido Deixem um comentário lá Para a gente trocar aquela ideia bacana Valeu Beleza pessoal Forte abraço Até a próxima Tchau